Marvel Spider-Man 2 já chegou, muita gente já jogou, já terminou o game, já platinou Só que existe algo no game bem interessante e que eu achei estranho A Insomniac não ter colocado até agora, nem em patches e tal, não veio Que é mudar o tempo, avançar nas horas, passar as horas no game, cara Não dá pra fazer isso, mas descobriram um meio e nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer de maneira manual Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGamer, seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Muito obrigado por estar aqui comigo Galera, como eu já comentei agora há pouco, nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como avançar no tempo Como mudar de dia pra tarde, de tarde pra noite, de noite pra chuva, enfim Porque isso não está disponível no game até o momento em que esse vídeo está sendo gravado Porém, no Reddit a galera descobriu e mostrou como fazer isso de maneira manual, tá Eu vou estar mostrando pra vocês É algo bem simples, tá E eu sei que existe muita gente que gosta de jogar na noite, outros gostam de jogar na chuva e tal Então agora meio que você tem como fazer isso direto do seu Playstation 5, tá Aparentemente é um bug, não sei, mas enfim, é bem simples de fazer, eu vou estar te mostrando, bora lá Bom, a primeira coisa que vocês estão vendo aqui é que está de noite no meu game, né Eu estou utilizando o Miles porque esse procedimento só é possível fazer com o Miles Por quê? Porque vai exigir um passo a passo nos desafios do Mistério E com o Peter você não consegue fazer os desafios do Mistério Então eu vou mostrar pra vocês, ó, como que faz primeiramente pra você deixar o game, né No pôr do sol, né, que é aquele amarelado, bonito e tal É aqui na região de Chinatown, no desafio do Mistério que existe aqui, beleza? Vindo pra cá, o desafio ele está bem aqui, ó Vamos chegar ali embaixo Ó, seguinte Chegando, na hora que você entrar, você vai apertar o botão pro mapa, beleza? Ó, entrou Ainda na animação verde, ó, pum Vem pro mapa Veio pro mapa Você vem aqui no símbolo e segura, né, pressiona o triângulo pra ele repetir a missão Vai aparecer aqui uma mensagem e tal, você vai aceitar Quando começar a contagem da missão, você pausa o jogo E então abandona o desafio É isso Olha só Já não estamos mais de noite E se a gente subir lá em cima, ó Subir lá em cima, claro Olha lá, ó Estamos no pôr do sol Tá bem? Então, da noite, nós viemos pro pôr do sol Que é muito legal, por sinal, né? Calil, eu já estou no pôr do sol Eu já estou de dia Eu quero jogar de noite O que eu faço? Bora lá Aí, você vem pra cá, ó Pra região de Midtown Tá vendo aqui o desafio? Vamos pra lá Ó, o desafio tá ali Mesma coisa Ao entrar ainda na animação verde Escolha o mapa do jogo Ó, mapa do jogo Repetir a missão Aceita Quando a contagem começar Tá, pausa o jogo Abandonar desafio Tá aí Viu? Viu? Agora estamos de noite Cara, é bem besta de fazer, tá? Parece complexo Não é É bem simples O que eu entendi? Não sei se vocês repararam Mas caso não No jogo de vocês Façam aí Vocês vão entender Que quando você entra Nesses desafios do mistério Cada um dos desafios Tem um período do dia Ali dentro, né? Tem desafios que acontecem Durante a noite Tem desafios que você entra ali Tá no pôr do sol E tal E esse bug Você vai fazendo desse jeito Quando você sai Ele mantém O clima A hora Que tá no desafio Sacou? Interessante, né? Bom Se você quer chover Se você quer jogar Na chuva O que também é legal, né? Você vem aqui pra Upper 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 East Side Aqui você vai pegar Chuva Então vamos lá Tá de noite Beleza? Do jeito que nós Tínhamos deixado ali Tá ali no cantinho O procedimento É a mesma coisa Galera Vamos lá Assim que as costas Do Miles Ficarem verde Você já Vai pro mapa Ó Ficou Mapa Beleza? Repetir Beleza Começou a contagem Pausa o jogo Olha lá Tá chovendo Tá vendo? Vocês viram que nesse desafio Tá chovendo? Aí eu abandono a missão Ao voltar pro game Ele volta com o clima Que tá no desafio Olha lá Chuva Legal, né? Olha aí Eu acho muito louco A chuva nesse game É muito bonito Principalmente se você jogar No modo qualidade Você vai Ter mais o lance De ray tracing Das poças Isso é bem legal Por fim Se você quiser Na noitinha Começando a anoitecer Você vem aqui Ainda Do lado Do lado do Upper East Side Você tem aqui O Central Park Beleza? É no desafio do mistério Existente aqui Vamos lá Tá logo ali Já comenta aí Qual é o seu período Do dia Ou clima Que você mais gosta Em Marvel Spider-Man 2 Entrando aqui Fiz Repetir Aceitar E na contagem Pausar Ó Pausou Notem que já tá no comecinho da noite Nesse desafio Ao abandonar o desafio O mapa todo fica no Comecinho da noite Ó Se eu subir Ó Olha lá Olha no horizonte Tá vendo Olha lá O sol já se pôs E tá começando a anoitecer Legal isso aqui Né galera Tipo assim Esse é o tipo de coisa Que era pra estar nativo No jogo Desde o início E tal Mas Não colocaram Então achei legal Que os jogadores Descobriram o meio De fazer E agora Através desse vídeo Todo mundo aqui Também sabe como fazer Beleza? Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Beijo no coração Sucesso Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau